A governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzios, está num mato sem cachorro. Novas denúncias surgiram agora contra ela. Praticamente desde o início do seu governo, ela está numa grande enrascada. E não pare de dizer que é inocente. Se ela é tão inocente assim, por que há tantas denúncias? Há algo de muito errado nessa história cheia de conflitos e que não tem fim.